Uma coisa que a gente pergunta aqui direto é sobre o magrinho de firma, conhece o magrinho de firma? Não. O magrinho de firma é o seguinte, o cara ele tá com 23 anos, jovem, entendeu? Baixa instrução ali, então deve tá terminando a faculdade ou nem fez a faculdade, tá num curso técnico, por exemplo. Ele trabalha em algum trabalho braçal ou de ajudante ou de, enfim, nenhum cargo importante assim. Ganha aí por volta de R$2.000 a R$2.500 por mês, que dá aí dois salários mínimos. É muito ainda. É muito? O magrinho de firma ganha uns R$1.500. R$1.500? Mas tudo bem. Então assim, ele é o cara que é o basicão, entendeu? Vai faltar arroz e feijão? Não vai. Vai perder alguma coisa assim, tipo, final de semana, não vai poder sair, entendeu? Tipo, pô, vai ter que ser tudo contado lá. Mas o cara, esse cara vai ser fiel. Bom, esse cara vai ser o cara que vai respeitar e tal, vai chegar no horário em casa, não vai dar perdido e tudo mais. Só que tem um outro cara, um outro cara. Vamos jogar cinco contos, vai pra não escrachar muito. Aí tem um outro cara que ganha cinco contos. Só que esse cara que ganha cinco contos, ela vai dividir esse cara. Como assim? Esse cara vai ficar com outras. Ela nunca vai ter ele só pra ela. Esse cara, nem que seja namorando, casado, esse cara vai ficar com outra. E com ela sabendo. Ela vai ter que saber que, mano, esse cara vai estar pegando outras por fora e tal. E ele não vai precisar nem se esforçar em mentir. Qual dos dois você acha que elas preferem? Elas... Se a gente sair na rua e encontrar uma mulher agora... Generalizando. O que você acha que ela responderia? Se ela soubesse que esse cara tá com outras, se ela soubesse... Não. Elas iam dizer que elas preferiam o cara que ganha menos. Se ela soubesse... Agora, se ela ficasse assim... Ah, eu tô lutando pra que ele deixe de ser cafajeste... E que ele assuma um relacionamento comigo... Posso? Isso as mulheres lutam mesmo. Muita mulher... Tem muita mulher que tem essa batalha de converter o homem que é cafajeste pra ser só dela. Tem mulher que tem isso. Tem essa... Sim. É... Mulher blupil, né? Mulher blupil. Eu acho que a realidade disso é o seguinte... A mulher, ela não quer ficar com esse cara que divide... Mas ela compete por esse cara, como você falou. Isso dela quer mudar? É uma competição. Ela tá competindo com outras. Mesmo que ela não aceite, ela tá lutando pra que ele dê um relacionamento pra ela. Mas ela sabe que ele... Como você falou, é cafajeste e sai com outras mulheres, né? Contra a vontade dela. O que eu digo é que a mulher, generalizando, ela quer competir pra ser exclusiva desse cara que às vezes é cafajeste ou é mais... O que acontece, na verdade, Miguel, é que assim, ela não tem certeza se ele passa o rodo. Ela vê indícios e tal, ela acha... Ele é solteiro. Ele é solteiro. E começa a ficar com ela e fala, ai, ó, vou te levar pra sair na sexta-noite. Da sexta-feira ele nem aparece, nem aparece no WhatsApp pra ela em lugar nenhum. Aí no sábado, ele dá o perdido no final de semana todo, na segunda ele manda uma mensagem pra ela falando pra eles comerem alguma coisa à noite. E aí ela fica naquela coisa. Ai, amiga, mas eu queria tanto ele, não sei o quê. Fica nesse desespero por esse homem, enquanto o outro lá, que era legalzinho, ela não tava nem aí. E por que elas não gostam do cara legal? Vamos lá. Aí isso é uma coisa super interessante, né? Porque ninguém gosta dele. Nem ele mesmo. As mulheres, elas gostam do cara confiante. Esse cara consegue ser confiante? Você sabe que a confiança do homem... Porque a Mari Vabo veio aqui e falou a mesma coisa. Mas uma coisa que tem que ser dita, em grande medida a confiança do homem vem do número de mulheres que ele tem. Em grande parte. Essa história de... Eu nunca defendi isso no meu canal e eu continuo não defendendo. Seja confiante. O cara que nunca teve uma aprovação externa, o cara que nunca teve uma mulher que falou você é bonito, você é foda, eu gosto de você... Durante a vida dele, cara, ele não vai conseguir falar eu sou confiante. Pra quê? Nenhuma mulher nunca me achou bonito. Mas a gente perguntou uma coisa, Miguel. E os caras bonitos e não confiantes? E que ganham um bom dinheiro e não confiantes? É porque ele se compara com outros caras que estão acima dele. Mas tem então. Mas pergunta pra ele se ele... Se ele é exceção. Onde ele anda, os lugares onde ele tá, entendeu? A sociabilidade dele. Ele tá se comparando com caras que são tão bonitos quanto... Que são caras que têm tanto resultado quanto ou mais. É porque ele tá olhando pra cima. Mas é muito simples. Você pega um cara que já jogou a Champions League. Um cara que jogou o Brasileirão. Põe os dois ali e tal pra disputar uma vaga. Qual que você acha que tá mais confiante em conquistar aquela vaga pra seleção? É isso mesmo. É esse cara, porque ele tá jogando num outro nível. Ah, mas naquele outro nível, ele é só mais um entre milhares de jogadores. Sim. Mas ele tá acima de um milhão de outros. Então esse cara tá olhando... Ai, você vê muito cara bonito que não tem confiança. Sim, mas ou ele tá pegando... Ele tá querendo mirar numa mulher muito mais, tipo... Vamos chamar de nota, né? Uma nota maior que a dele. Ou ele tá se comparando com outros caras, entendeu? E aí tem outros caras que também... Que eles são, digamos, mais feios, né? Mais esteticamente abaixo aí do que esse cara. E ele tem mais resultado por quê? Porque é Numbers Game, né? Quanto mais o cara abordar, insistir, chavecar e dar ideia e mandar mensagem e tudo mais... Mais oportunidade ele tem e uma hora ele pega. Uma hora fecha. Então se ele chega em 10, é uma coisa. Se ele chegar em 100, é outra. E esse cara que muitas vezes não tem essa atitude, ele não chega em ninguém. Ele vai chegar só em 10, no máximo. Então é isso também. Então o cara, muitas vezes, que ele tem essa atitude, ele ganha mais por causa do jogo numérico. Só que ele também recebe muita rejeição. Se esse cara fizer essa mesma coisa, só que ele não faz. Por quê? Porque é uma questão de personalidade. A maioria dos caras são introvertidos, né? São caras que eles não querem também... É muito esforço. É uma coisa assim que, de repente, ele não vê tanto sentido. Pra ele, o jogo, né? O game da sedução não é uma coisa assim que fascina tanto e tal. A ponto de ele ficar indo atrás o tempo todo. Então ele tem um número mais restrito ali. É por aí. Mas o cara que ele tem essa questão estética, ele não sabe o privilégio que ele tem de aproveitar. Ele podia aproveitar essa oportunidade até melhor. Não apenas pra se envolver com mulheres, mas como um todo. Boa. Rapaziada, só agradecer vocês aí pela presença. Temos 1.300 pessoas ao vivo nesse momento aqui. 560 likes. Pedir, por gentileza, pra vocês aumentarem os likes aí. Sobe os likes, por favor, rapaziada. Dá uma força. Cara, eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu esqueci, cara. Que o pessoal cobrou. Eu tenho que colocar na descrição aqui as suas mídias. O pessoal tá pedindo isso direto, cara. Eu ia fazer isso no começo do podcast e eu esqueci. Então vamos botar aqui, Larissa, rapidinho. Decifrando elas. Você tá assim no... No YouTube e no Instagram. Bora. Quem sabe faz ao vivo. Link Instagram da convidada. Bora. Arroba. Decifrando elas. Tudo junto? Tudo junto. Decifrando elas. Ah, tá bom. O pessoal localiza. Aqui já tá o nome aqui. Apareceu o negócio da Tesla. Apareceu o negócio da Tesla. Vamos responder as perguntas? Vamos, vamos. Pra aproveitar e pegar no meio do podcast. Tá, que a gente tá no meio do podcast. É bom, né? Pra vocês não ficarem pro final, rapaziada. A gente vai testar diferente aqui. O pessoal não quer pizza, não. O exemplo usando futebol foi top. Falou sem cubismo aqui. Valeu, mano. Sem cubismo FC. Falou o exemplo do futebol foi top. Valeu. Bora. Deixa eu me localizar aqui. É isso aí.